E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Inversor híbrido não é off-grid. Como assim, Tarsid? Eu tenho um inversor híbrido off-grid aqui na caixa, no anúncio diz inversor off-grid. Que história é essa? Pois é, pessoal, ultimamente, pelas teorias que têm sido aí ventiladas na internet, o inversor híbrido não é um inversor off-grid. Por quê? Porque ele tem uma conexão aí com a tomada, com a rede elétrica. Então, ele não é um inversor off-grid. Aí você pergunta, Tarsidio, qual a diferença crucial entre um sistema off-grid e on-grid? Vejam, pessoal, se você for pegar aí pela etimologia da palavra, o on-grid ou na grade, ou enlaçado na grade, seria aí um inversor que está conectado na rede, mas não só essa parte de conexão física, não. Uma tomada aí na rede, não. A, o inversor on-grid, o sistema on-grid, ele tem essa característica por injetar na rede. Ele empurra energia, empurra corrente na rede elétrica da concessionária. Nós temos um vídeo aqui que eu vou deixar no card, que explica bem direitinho a diferença do on-grid e do off-grid. Mas vamos relembrar, quando você faz aí um sistema on-grid para colocar em sua residência, você projeta e leva para a concessionária homologar, ou seja, confirmar esse sistema, é porque as suas placas solares vão mandar tensão descer aí para o seu inversor on-grid, os micro-inversores ou os inversores aí de linha, e esses inversores, eles vão mandar essa corrente de forma alternada na mesma frequência da rede, ou seja, 60 Hz aqui no Brasil, para a concessionária. E o relógio bidirecional, ele justamente vai fazer essa contagem. Ele vai ver a energia que veio da concessionária e você consumiu em sua casa, vai fazer essa contabilidade, e vai fazer a contabilidade da energia que você gerou, transformou a energia DC em AC pelos micro-inversores, ou os inversores strings, e empurrou, empurrou para a rede da concessionária. E aí o sistema on-grid quer dizer isso, ele está conectado na rede, mas não só porque a tomada do inversor está ligada ali não, mas porque está empurrando energia para depois você utilizar no sistema de créditos. Você vai acumular ali vários kilowatts por hora, acumulado aí enviados para a rede da concessionária, e depois você vai utilizar, e aí vai abater o que consumiu, o que você injetou, as taxas, temos aí os impostos, ICMS, outros tipos de impostos aí, a taxa nova aí do fio B, e no final do mês você vai ter ali um residual para pagar, ou de créditos para utilizar em outra unidade consumidora, outra casa. Isso é o sistema on-grid. O que querem colocar na cabeça aí de muitos, infelizmente, de muitos telespectadores ansiosos por aprender energia solar, é que a única diferença entre o on-grid e o off-grid é o off, não pode ter conexão nenhuma com a tomada. Porque se tiver, conectou na tomada, mesmo que ele não injete nada, ele é um grid. Fake news, informação falsa, desinformação, desserviço para aquele leigo que está aprendendo agora sobre energia solar, ou até aquele que se diz espertalhão, mas acredita em qualquer conto do vigário. Não é assim. On-grid, você tem que estar conectado na rede para injetar. A finalidade do on-grid é injetar na rede. Você pode aí ter o off-grid, como no caso os inversores híbridos, porém, no Brasil, uma curiosidade, pessoal, é que o híbrido no Brasil, ele é subutilizado. Como assim, tá, Cílio? Ele é, sua finalidade aí, do híbrido, ou seja, hibridismo, ali, alternância da fonte, era para ter uma fonte aí, energia solar, ou eólica, ou um gerador de combustível fóssil aí, um motor a diesel, uma roda d'água, alguma coisa. Isso seria o hibridismo real. Porém, no Brasil, esse hibridismo, em relação, é praticamente um inversor off-grid, com uma fonte, que é um carregador de baterias. Você tem, ora, essa fonte está carregando a bateria, ora, está ajudando na complementação da corrente, que está sendo insuficiente para completar a casa, mas não injetar. É diferente, muito diferente. E é uma pena você ver técnicos, pessoas que têm esse conhecimento, passam isso de forma errada, sem saber o objetivo. Se essa informação fosse verdadeira, pegue todos os inversores híbridos, e classifique com um grid. Porque você tem uma fonte, lá dentro, que é um carregador de baterias, que, por sinal, a gente e muitos usuários aí já fizeram seu híbrido caseiro, colocando aí um sistema de carregamento paralelo, com plaquinha controladora de tensão. Isso é um sistema híbrido caseiro, que você pega ali, coloca um carregador de baterias para atuar como se fosse um híbrido completinho, fechadinho, um sistema bonitinho. E aí vem essa informação para poder confundir a cabeça das pessoas e colocar como se qualquer inversor que tivesse contato com a rede elétrica não seria mais off-grid, seria on-grid. Veja, se eu fosse pensar assim, que qualquer inversor off-grid que tivesse contato aí com a rede elétrica já não seria off-grid, um simples sistema como esse off, que você bota uma chave aqui de transferência, que faz ali a conexão. Então, botei ligar a tomada aqui na chave de transferência, a tensão está alimentando a chave, de alguma forma está conectada aqui. Então, virou um grid. Um grid não é simplesmente a conexão do off tocar na rede da concessionária, não. Não precisa que você more isolado, sem um poste por perto, um poste a mil quilômetros. Ah, não vai tocar, tem que ficar longe os postes para poder ser um sistema off-grid raiz, não. Não. O on-grid é injetar na rede. Injetar na rede. Você não vai transformar seu sistema off-grid em um on-grid simplesmente colocando uma fonte chaveada ou utilizando um inversor híbrido, que é um inversor off-grid, mais uma fonte chaveada para carregar baterias, para gerenciar o carregamento ou complementar a carga, como também tem o vídeo aí do off-grid sem baterias. Porém, existem hoje inversores híbridos que eles são off-grid e são on-grid ao mesmo tempo. Estamos falando aí de outra coisa totalmente diferente, outra tecnologia. Esses inversores, ora, ele vai usar as placas, a energia das placas solares para alimentar a carga utilizando um inversor off-grid. Ora, quando não tiver as cargas puxando aí muita corrente, ele vai usar o seu inversor interno também que está lá acoplado on-grid para injetar na rede e nesse caso você precisa de um sistema homologado porque ele vai estar injetando na rede, é um on-grid, ele vai ter o inversor off, o inversor on, tudo em um, gerenciado, ora, as placas estão mandando aí para o sistema off quando tiver carga, não está puxando muito do off, ele começa a enviar para o on para poder acumular crédito junto com a concessionária. Esse precisa da homologação, da autorização, da concessionária para poder enviar essa energia para a rede. Então, pessoal, não caiam nessa fake news. Uma pena que ainda em pleno 2022 a gente consiga ver a propagação desse tipo de desinformação colocando dúvida. Aí o cara vê um sistema, um inversor híbrido, olha, um híbrido ali, é um grid, um grid, híbrido off grid, um off com um carregador, uma fonte. Não está injetando nada, está apenas conectando na rede da concessionária para tirar, tirar, extrair energia da concessionária para carregar o banco, para complementar a carga. Não está enviando nada, apesar de estar na grade, ele não está na grade para injetar na grade, ele está na grade para retirar da grade. Entenderam? Por favor, não confundam as pessoas com informações erradas. É o pedido do canal. A gente suplica, tire as intenções malignas dos desinformadores da energia solar. Beleza? Comenta aí, você acha que um inversor off grid que não injeta na rede, que tem uma fonte, seja caseiro ou seja um híbrido, fabricado, montado, tudo bonitinho, ele é um grid? só porque tem essa fonte de carregamento? Na sua opinião, ele é on? Deixa aí nos comentários. Ou você acha que qualquer inversor que plugou na tomada, não injetou, é on? E que off seria só no isolamento, onde não tem um fio na casa, que o inversor off não pode tocar na fiação que já vira on? Deixa aí seus comentários. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir e participar do Salve com a galera. Gostando das vídeo-aulas, das brincadeiras, das informações, dos alertas, do canal, das notícias, e de tudo mais, taca o like, taca, 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 taca o like para continuar recebendo informações, notificações, avisos, reclamações e tudo mais. Grande abraço a vocês todos, todos vocês moram aqui no meu coração. Grande abraço. Chegou, 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 chegou também arretado hoje. E outra, quem não gostar, não gostou. Né não? Ah, cocô! Ah, uhul! Ah, tô menino! Pode assistir. Grande abraço aí para vocês. Nosso canal do coração. vamos ver quem são os amigos aí, que chegaram de jeito como todos no meio da mata e garantir os seus salve, os salve com a galera. Hoje eu estou cagou, foi. Faz parte, né? Vamos se alegrar. Vamos se alegrar. Se alegrar, meu povo. Vamos lá. Nossa amiga E aí o Tomerreca chegou é primeirão. Dessa vez cheguei primeiro, 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 primeiro. Chegou ele do Tomerreca e garantiu o seu salve. Nosso amigo Sérgio de Arequeno chegou em segundo lugar. Também pediu o seu salve. Grande abraço ao nosso amigo Sérgio. Nosso amigo Marinho disse Tarcísio eu quero meu salve, mas eu quero um salve aí para meu filho Felipe Torres em Simões Filho, Bahia. Grande abraço aí ao amigo Felipe Torres Filho, Marinho, Simões Filho, bem pertinho aqui. Grande abraço nosso amigo Leonardo Pereira lá de Congonha, Minas Gerais disse Tarcísio eu quero um salve para mim e um salve para minha esposa minha patroa Lúcia, viu? Salve para Dona Lúcia e esposa do nosso grande amigo Leonardo Pereira dando abraço ao casal nosso amigo Jessé Moreira da Silva lá de Minas Gerais não, peraí Minas Gerais não, Jessé disse eu quero um salve Bagual explica aí Jessé eu quero esse salve Bagual para Alvorada Rio Grande do Sul grande abraço amigo e nosso amigo José da Cunha lá de Borda Pó Pernambuco também garantir o seu salve grande abraço vamos lá